Senhoras e senhores, amigos e amigas, e não tão amigos e não tão amigas assim, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal Senorose E hoje, hoje não, na verdade ontem que era pra ter saído esse vídeo, na verdade eu ia fazer uma live Só que deu tudo errado, o computador que eu tenho aqui não tava aguentando colocar várias abas pra funcionar juntas Eu não tava conseguindo mexer, então eu desisti, beleza? Então eu gostaria de ter comemorado isso ontem, porque ontem, dia 12 de novembro de 2020 Na madrugada, pra ser mais preciso, o Merlin finalmente entendeu qual é o valor da palavra da vítima nos casos de estupro, beleza? E assim, ele fez um vídeo me respondendo na última live que eu fiz Na última live não, no último áudio que eu mandei E nesse áudio eu pontuei algumas coisas que me incomodam na fala dele e tal E fiz alguns questionamentos Beleza, tal, e eu deixei no link a aula do professor Túlio Viana Onde ele explica o porquê a palavra da vítima é considerada a prova nos crimes de estupro Beleza, aí ele começou a fazer o vídeo dele, né? A live dele E... Desculpa E, cara, eu fiquei muito puto, cara Muito puto Porque muita coisa, muita bobagem sendo falada Beleza, beleza Porém, todavia, entretanto Quando o Merlin finalmente abriu o vídeo do Túlio Aí ele começou a entender o que eu quero falar E o valor da palavra da vítima No final do vídeo ele vai falar assim, né? Ele fala assim É, o cara falou o que eu falei e tal E só por isso eu vou fazer esse vídeo aqui Pra demonstrar que ele realmente mudou de ideia Quando ele viu o vídeo do Túlio Viana Beleza? Mas vamos lá, vamos começar aqui Eu quero... Eu fiz a minutagem de novo, né? Dos vídeos Do Merlin E aqui eu vou colocar o áudio dessa vez Pra vocês... Não ficar só a minha palavra, né? Como ficou no último áudio Aqui vai mostrar o vídeo do Merlin Com as palavras dele E aí a gente vai tirar umas conclusões Beleza? Primeiro, eu quero colocar a minha fala Dentro do vídeo dele, tá? Então a minutagem é essa aí, tá? 22 36 22 minutos e 36 segundos Eu vou colocar aqui, beleza? Aí vocês escutem aí A palavra da vítima no caso de estupro serve como prova Isso significa que a palavra da vítima condena? Não, não significa A palavra da vítima é somada no conjunto probatório E do conjunto probatório é que se tira uma condenação ou não Beleza, peraí, deixa eu parar aqui Vocês viram o que eu falei? Eu falei o seguinte A palavra da vítima condena? Não condena Tá, vamos lá, a palavra da vítima é prova? É prova Ela condena? Não condena Por quê? Porque ela vai ser somada no conjunto probatório Ou seja A palavra da vítima vai chegar O juiz Vai ser entregue pro juiz Todo o conjunto probatório Todas as provas Junto com a palavra da vítima E lá o juiz vai tomar A sua decisão Lembrando que A palavra da vítima Tem um peso enorme Tem um peso enorme Nesses julgamentos A palavra da mulher vale zero Eu vou deixar rolar Sim, não faz sentido nenhum essa frase E eu conheço Eu sei que O que é dito nesse dispositivo é Soma-se a palavra da vítima Às provas E aos indícios Pra quem estudou matemática Na quinta série Se você somar zero A qualquer coisa Dá quanto? A qualquer coisa Viu só? Ou seja Nesse momento do vídeo O Merlin ainda estava achando Que a palavra da vítima Vale zero Ou seja Vale nada Mas vamos lá Vamos continuar aqui Ah tá Vamos pegar mais um aqui Tá no minuto 28 28 minutos e 11 segundos O Merlin vai falar Que o réu Não tem que se justificar Não tem que juntar provas Ah eu vou deixar aqui Ele vai falar Vamos lá Mais um erro dele O réu não conseguiu juntar provas O que é isso cara? O que é isso? Como assim o réu não conseguiu juntar provas? Entende? Qual que é a dificuldade De falar com uma pessoa Alegre é essa Não existe réu juntar prova Como assim? O réu tem que provar Que ele não estuprou Pra quem estuda lógica e filosofia Sabe Que não existe provar ou não A não ser que você tenha Obviamente Uma câmera Ou sei lá o que Qualquer dispositivo externo Ter uma sorte realmente De você ter uma câmera Ou ter qualquer coisa Pra você provar ou não Eu falo assim Eu não fui ontem Ao supermercado aqui do meu bairro Eu não fui Como é que você prova que eu não fui? Você vai perguntar pra alguém Ô gente Vocês Não viram o Merlin aqui hoje? Entendeu? Não tem sentido É a mesma coisa Daquela piada do professor Quem não veio Levanta a mão Entendeu? É esse o problema Não sei de onde É porque eu li Um artigo no Conjur Agora eu lembro se foi no Conjur Ou se foi no Jus Brasil Em que um dos advogados Que estavam ali Fazendo o artigo Falou que O réu pode usar como prova Sei lá Se ele estava logado Num jogo Ele estava falando assim Por exemplo Você pode dar como prova Dá vários exemplos lá É que infelizmente Eu pego esses negócios Vou lendo Vou lendo Vou lendo Tecnicamente eu vou escutando Mas vamos lá Eu vou escutando Esses Artigos E eu não guardo Porque eu escuto muito Muitos artigos Eu fico escutando E às vezes eu perco eles Mas eu lembro Na hora que eu estava gravando o áudio Me veio isso na mente Do jogo Porque o Coelho falou Olha Se naquela hora Você estava logado Num jogo E o login Fica na internet Serve como prova Entendeu É esse o ponto Ou seja O réu tem que juntar sim Provas Tá bom Ele vai assumir Ele vai admitir isso aqui Logo logo Tá Vamos lá Pular aqui Aí lá no final Ele vai falar assim Olha O professor não me refutou Tal Beleza Primeiro Eu não falei que o professor iria Eu nunca fiz essa afirmação O que eu falei que o professor faz O vídeo do Túlio Viana faz É o seguinte Ele explica O porquê A palavra da vítima É prova É isso que eu falei Beleza E lembrando que A tese do Merlin Até então Era A palavra da vítima Vale zero Vale nada Aqui ó Vou até colocar pra vocês Escutarem de novo Só pra falar que eu não tô mentindo Tá Aqui ó Soma-se a palavra da vítima Aos As provas E as É E aos indícios Pra quem estudou matemática Na quinta série Se você soma zero A qualquer coisa Dá quanto A qualquer coisa Viu Ele admitiu que A palavra dele vale zero A palavra da mulher Pra ele até nesse momento aqui Valia zero Mas vamos lá Aqui Onde eu falo Que O Professor Túlio No vídeo que eu Mostrei pra ele Ele Explica O porquê Que a palavra da vítima É considerada Prova Beleza Vamos lá Aqui ó Colocar aqui pra vocês Escutarem De um professor Que é o Túlio Viana Túlio Viana Se não me engano Ele é professor De direito penal Ele explica o porquê A palavra da vítima É prova nesses casos Sim O Miguel Riali O Hélio Bicuda Janaína Pascal São professores também Olha o tanto de merda Que eles falam Olha lá Isso aí aí Ele vai desconsiderar A A palavra do Do professor Mas beleza Eu vou colocar de novo aqui Só pra vocês escutarem Pra não ficar Pra não ficar Abalado Sei lá Olha Eu não considero Que no final Da live O Merlin Foi desonesto Falando Ah O professor não me refutou Ele tá falando As mesmas coisas As que eu falo Isso aquilo outro Porque o Merlin Ele tem um probleminha De memória Ele já falou várias vezes Que a memória dele É uma bosta Porque realmente Teve mais de Uma hora Da distância Em que ele falou Que a palavra da mulher Vale zero E depois no final Onde ele vai assumir Que a palavra da vítima Tem sim importância Ele tem Mais de uma hora Ali De distância Às vezes Sei lá A memória dele Foi Ele foi perdendo a memória Ao decorrer do tempo Beleza Vamos pular aqui então Pra quando O professor Tullio Começa a explicar Que a palavra Da vítima É prova Tá Então Vou pular aqui 2 horas 22 minutos E 26 segundos O estupro É um crime Tipicamente praticado Às escondidas Fora dos olhares Das testemunhas E isso torna Às vezes Muito difícil Provar o estupro Há quem acredite De forma errônea Que o estupro Deva ser provado Necessariamente Por uma perícia É bem verdade Que os crimes Que deixam vestígios Exigem sim Uma prova pericial Mas muitas vezes O crime de estupro Ele não deixa Qualquer tipo de vestígio Pense na situação Por exemplo Em que o agressor Usa um preservativo Que o agressor Ameace a vítima Com uma arma de fogo E nesse caso Não haverá muito vestígio A ser analisado Por um perito Porque não vai haver Esperma na vítima Não vai haver Marcas de violência Porque o estupro Bom, eu não vou deixar O trecho inteiro Porque o próximo trecho Demora um pouquinho Para chegar Beleza? Mas aqui A partir desse momento No vídeo do Merlin Caso vocês queiram Eu vou deixar linkado Também o vídeo Do professor Túlio E aí vocês podem Lá assistir com mais calma Tá? Ah, lembrando que A velocidade está acelerada Que é para poder Dar uma adiantada No vídeo E não ficar muito grande Então eu dei uma acelerada No vídeo aqui E... Porque primeiro Vocês têm Tá linkada aí também A live do Merlin A minutagem tá aí É só vocês acompanharem Lá depois E eu vou deixar também A live do Túlio A live não Desculpa A videoaula Do Túlio Viana Aí também na descrição Então caso vocês queiram Acompanhar com mais calma E entender O porquê Que a palavra da vítima É prova Entender todas as peculiaridades Do crime de estupro Vão lá e assistam A videoaula aí Do professor Túlio Viana Vamos lá Aqui eu vou pular Para o minuto Em que ele fala Em que o professor Afirma Que a palavra da vítima É prova Tá? Vamos lá Voltar aqui Normalmente o crime de estupro É comprovado pela palavra da vítima Desde que evidentemente Essa palavra da vítima Esteja coerente Com as demais provas Coletadas nos autos Então vai ser ouvido Olha lá Viu? É isso que eu falo A palavra da vítima Voltar aqui Normalmente o crime de estupro É comprovado pela palavra da vítima Desde que evidentemente Normalmente Normalmente A norma é essa O crime de estupro É comprovado Pela palavra da vítima Aí ele fala assim Óbvio que Ela tem que ter um contexto Que Como é que fala assim O contexto O que ele fala aqui? Peraí Deixa eu voltar aqui Normalmente o crime de estupro É comprovado pela palavra da vítima Desde que evidentemente Essa palavra da vítima Esteja coerente Com as demais provas Isso Coerência Ah lembrei Bom que ele falou de coerência Eu lembrei agora Do caso da Mariana Ferrez Mariana Ferrer Que eu estava discutindo Com o Barba Dialética Em que Eu afirmei Eu fiz uma afirmação De que o Bruno Aranha Ele Bruno não Caramba Bruno Aranha Que o André Aranha Ele mentiu Isso é claro Que ele mentiu Ele mentiu três vezes É Três vezes Duas vezes com certeza E uma terceira E quem sabe E o Barba Dialética Falou que a Mariana Também mentiu E aí eu perguntei pra ele Onde que a Mariana mentiu Aí ele desconversou E tal Aí depois ele falou Tá Não pode falar Pelo menos Você não pode Eu Felipe Não posso falar Que ela não mentiu Então realmente Eu não posso chegar E falar Que a Mariana Ferrer Não mentiu Porém eu posso afirmar O seguinte O discurso da Mariana Está coerente Com os acontecimentos Aí foram levantadas Algumas questões Que agora não foi O Barba Dialética Que levantou São nos debates Que eu estou tendo No decorrer da internet Porque a galera não sabe Às vezes acha Que eu estou falando Apenas com Com X ou Y Porque Sei lá Às vezes Eu estou discutindo com o Barba Às vezes né Discutindo o que eu falo É debater né Às vezes eu vejo Que o Barba está meio armado Sabe Ele fica meio receoso Mas eu não estou provocando ele Tá ligado Eu tenho outras questões Eu estou conversando Com tantas pessoas A esse respeito Que na verdade A do Merle Do Barba É fichinha Tá ligado Opa foi mal Alarme aqui Vamos lá Então Por exemplo A galera está falando Que a Mari mentiu Porque ela não Ela não estava bêbada A Mariana nunca falou Que ela estava bêbada Ela falou Qual que é a afirmação dela Qual que é o discurso dela O depoimento dela É que Das oito Das vinte horas Se eu não me engano Das dezenove e tanto Ou vinte horas Naquela noite Num X período de tempo Ela perdeu a memória Ela não sabe O que aconteceu Ela não faz ideia Do que aconteceu Tá Aí o que que ela Aí perguntam pra ela Ah o que você acha Que aconteceu Ela fala Olha eu acho Que eu fui dopada Entendeu É esse o ponto Ela acha Ela sabe o seguinte O que que ela sabe Que ela não tem consciência Do que aconteceu Naquela noite Ela acha Que foi dopada E a partir disso Ela fala Eu tenho alguns flashes Eu tenho Aí ela falou o seguinte Que ela tem um flash De uma escada Da escadaria Ah vou voltar aqui um pouquinho Vou lembrar aqui Que é o seguinte A Mariana Ferrer Ela não Acusou o Aranha Ela não acusou o André Aranha Ela nunca chegou E falou Olha o André Aranha Me abusou Ela nunca falou isso Quem chegou Ao André Aranha Foi a polícia Através Das câmeras de segurança Da escadaria Aí sim Que Entendeu É isso que eu falo Aí o pessoal fica falando assim Ah ela tem que ser processada Por denunciação calinhosa Por falsa acusação Cara Ela não acusou ninguém Ela não Como é que você vai denunciar ela Por uma falsa acusação Sendo que ela não acusou ninguém Não dá Não é possível Entendeu Seus idiotas Tá Eu tô falando com a galera agora Que fica falando Que ela fez uma falsa acusação Bom Beleza Vamos falar então Então o que acontece Quando você vai pegar O discurso da Mariana O relato dela Você vai ver Que ela está coerente Todos os acontecimentos São coerentes Aí você fala assim Ah mas o exame toxológico Não identificou nada Aí você vai lá no laudo E na sentença Tá isso O próprio laudo Assume Que não tem os reagentes Necessários Pra fazer uma melhor perícia O laudo Assume isso E aí você vai pra palavra Do Motorista do Uber Que não tem nada a ver Com a história Que não tem nada a ganhar Com essa história E ele fala Que a Mariana Estava dopada Ela fala assim Olha ela estava Com alguma coisa no corpo O motorista fala isso Beleza? Vamos continuar Então ou seja O discurso O relato da Mariana Está coerente Com todos os Com todas as evidências Que se tem Até então Ela fala assim Ah por que não pediu ajuda Pro segurança Cara como é que ela vai pedir Ajuda pro segurança Sendo que ela falou Que ela não tem consciência Do que estava acontecendo Compreende agora? É esse o ponto Beleza? Vamos continuar aqui Que a gente já está quase terminando Aqui Já faz um Olha 16 minutos já de gravação Vamos lá Então aqui O professor Túlio Ele fala que A palavra da vítima É usada como prova E se ela estiver Totalmente Se ela estiver coerente Com as evidências achadas Ela condena sim Beleza? Vou colocar aqui de novo Normalmente o crime de estupro É comprovado pela palavra da vítima Ou seja De valer zero Ele passou aqui A comprovação Beleza? E aí o Merlin vai Concordar Com o vídeo Ou seja O Merlin Achou agora Ele entendeu Que a palavra da vítima Tem sim Valor de prova A palavra da vítima Por si só condena Não condena Eu nunca disse isso Eu vou voltar lá em cima Olha o que eu falo Continuar aqui A palavra da vítima No caso de estupro Serve como prova Isso significa Que a palavra da vítima Condena? Não Não significa A palavra Viu? Voltando É isso que eu falei A palavra da vítima Condena? Não Não condena Beleza? Por si só Eu falei isso No próprio vídeo Mas eu acho que O Merlin deve ter esquecido Que eu falei isso Mas beleza Vamos continuar aqui Vamos lá Aqui o Merlin vai Começar a entender Que a palavra da vítima Vai procurar A palavra da A justiça Desculpa Vai procurar incoerências Na palavra No depoimento do réu Ou seja O réu ele não pode mentir O Merlin falou Que o réu pode sim mentir Bom Ele pode mentir Só que aí ele vai Aumentar as chances dele De ser condenado Como o caso do Aranha Por isso que eu falo Cara O caso do Aranha Tá bizarro Ele deveria sim Ter sido condenado Mas vamos continuar A ativa do réu Se eventualmente Houver testemunhas Às vezes não Testemunhas presenciais É muito difícil Nós termos testemunhas Presenciais no crime de estupro Mas testemunhas Que estavam antes Do momento em que Ocorreu o estupro Ou depois Que encontraram a vítima Logo depois ao crime E essas testemunhas Vão falar Como que a vítima estava Se a vítima estava Tendo um relacionamento Com o réu ou não Se a vítima Estava muito abalada Depois do fato ou não Porque tudo isso Vai ajudar a construir A história Construir os fatos É claro que Muitas vezes A gente tem situações Em que uma mulher Estuprada Então nós não podemos Querer condenar uma pessoa Seja ele homem ou mulher A ativa do réu Se eventualmente Houver testemunhas Às vezes não Testemunhas presenciais Desde que evidentemente Essa palavra da vítima Esteja coerente Com as demais provas Coletadas nos autos Então vai se ouvir a vítima Vai se ouvir o réu Buscando aí incoerências Na ativa do réu Se Entendeu? Vai se ouvir o réu Vai se procurar incoerências Na narrativa do réu Que aconteceu, né? No caso do Bruno Aranha Cara, eu tô com o Bruno Aranha Na cabeça Com o André Aranha Ah, quer uma curiosidade Bem interessante Eu tava lendo um artigo Dessa vez De tese De conclusão de curso Ou seja Um artigo acadêmico A respeito da palavra da vítima Nos crimes de estupro E o autor lá Cita diversas Diversas vezes Ele cita diversas vezes O pai do André Aranha Que é o advogado da Globo Ele cita, né? Porque ele também tem artigos É... Artigos Publicações, né? Tal Beleza, vamos continuar aqui Então, só essa curiosidade Mas vamos continuar aqui Aqui, ó Pular pra esse minuto aqui Que é quando o Merlin Começa a entender Que a palavra da vítima Tem importância Vítima Pra mim ficou bem claro Como não tem como Se provar o crime de estupro Então a palavra da vítima Ela serve como Como essa, vamos dizer assim Esse pontapé inicial E Além dessa palavra Vai ter que ter um monte De circunstâncias A suposta vítima Vai ter que explicar O que ocorreu em detalhes E o acusado Vai ter que dar Suas explicações em detalhes Olha só Olha só Olha só que legal Vocês escutaram isso aqui? Eu vou voltar aqui, ó Pera aí, vamos lá E Além dessa palavra Vai ter que ter um monte De circunstâncias A suposta vítima Vai ter que explicar O que ocorreu em detalhes E o acusado Vai ter que dar Suas explicações em detalhes E o que vai Olha lá E o acusado Vai ter que dar As suas explicações Né? Achei muito interessante isso Vou voltar lá Falando que Cadê? O Merlin fala Que o réu Não tem que dar explicações Ó, escuta aí, ó Mais um erro dele, né? O réu não conseguiu Juntar provas O que é isso, cara? O que é isso? Como assim? O réu não conseguiu Juntar provas? Entende? Qual que é a dificuldade De falar com a pessoa É essa Não existe réu juntar prova Como assim? O réu tem que provar Que ele não estuprou Né? Pra quem estuda lógica Aqui ele vai falar Que o réu não tem Que dar explicações Ele fala Não, juntar prova Mas a explicação dele Se for coerente Serve como prova também Como eu disse, né? Vamos supor Eu sou acusado De ter estuprado Uma pessoa Só que na hora Que a pessoa Alega ter sido estuprada Por mim Eu estava logado No Minecraft Entendeu? Fica registrado Esses logins Entendeu? Então assim É isso que eu falo Que é juntar prova É você conseguir coletar Provas do seu discurso Da sua Do seu depoimento Lembrando que você Vai ter que dar esse depoimento Tá? E se você mentir Você está ferrado Lembrando que No último Numas lives aí O Merlin falou Que o réu Pode mentir sim E ele tem que mentir E aí Só Aqui ó Vamos lá Fala que não Ah tá Aqui é quando o Merlin Fala que não viu contradição Mas beleza Vamos lá Coloca aqui ó Bem-vindo aí novamente Mestre Paulo Já estamos no final aqui Não vejo contradição No que eu disse E no que ele está dizendo Porque esse pessoal Está usando Palavra da vítima Como prova E ali Está se usando como Pelo que esse advogado falou Como uma prova inicial Não, não, não Lembrando ó Ele não falou Prova inicial Eu vou voltar aqui Para vocês Entenderem aqui ó Quer ver? Aqui Cadê? Ai Droga Doeu Normalmente o crime de estupro É comprovado pela palavra da vítima Viu? Normalmente o crime de estupro É comprovado Não é só um pontapé inicial O crime de estupro Geralmente Normalmente Ele é comprovado Pela palavra da vítima Beleza? Vamos continuar aqui Aqui o Merlin Como ele realmente Começa a entender O Merlin Finalmente entende Que a palavra Ah, aqui Ah, esse minuto aqui É quando o Merlin Finalmente entende Que a palavra da vítima Vale como prova Como prova Para a aceitação Do Ministério Público Entendeu? Aqui ele fala como prova Para a aceitação Do Ministério Público Eu vou até entender Eu vou entender Mais ou menos Que ele está meio relutante De abrir mão Mas Como ele disse Que concordou Com o vídeo Do professor Túlio Eu vou aceitar Que ele entendeu Beleza? Que a palavra da vítima É prova Ah, algumas considerações finais Aqui que eu gostaria de fazer É que O Merlin Ele citou É, o caso do goleiro Bruno Tal Que É, se não tem corpo Não tem vítima E ele usa como Como Parâmetro, né Como, assim Como exemplo O caso dos irmãos Neves Aqui, ó Eu vou colocar Para vocês verem Dois irmãos foram acusados De ter matado um primo E pegaram 15 anos de cadeia Um morreu na cadeia Outro saiu cego E depois esse primo Aparece vivo Tá, então Esse caso que ele está falando Nesse tempo aqui É o caso dos irmãos Neves Porém Todavia, entretanto O que acontece? Esse caso Aconteceu em 1937 O caso do goleiro Bruno Aconteceu em 2000 e tanto Naquela Sabe O tanto de indícios Que a gente tem Que a Que a Cara, eu esqueci o nome agora Da mulher lá A mãe do filho Do goleiro do Bruno Que ela está morta São enormes Existem vários Tem sangue Tem As torres de celular Mostrando que ela foi lá Para aquela fazenda Que ela não saiu de lá Essa mulher Ela está vivendo Vamos supor que ela estivesse viva ainda Nos dias de hoje Ela estaria vivendo Sem emprego registrado Sem usar Identidade Sem usar o seu CPF Sem usar cartão de crédito Cara, como é que essa pessoa Ia sobreviver hoje? Entendeu? Tipo É surreal Porque ela não ia sair do Brasil Porque ela precisa de passaporte Então Para que essa mulher Esteja viva A O Cara Ela tem que ter feito Um malabarismo enorme Para poder estar viva Lembrando E por que ela iria fugir Sendo que ela tinha tudo A Tipo assim Ela Como eu posso falar assim Ela Só teria vantagens Estando Estando com o filho dela Ela teria direito A uma pensão milionária Milionária Eu não sei Mas Uma pensão bem gorda Do Bruno O Bruno não estaria preso Estaria jogando Futebol ainda Ou seja Ele estaria pagando A pensão para ela Então Ela não tem vantagem nenhuma Já no caso Dos irmãos Neves O primo lá Que foi dado como morto Ele estava devendo Ele tinha motivos Para poder fugir Entendeu? Então são casos Que não são equivalentes E uma última curiosidade Que eu gostaria De apresentar aqui É que o Doutor Lá que o Merlin fala Eu esqueci o nome do cara Que ele deu uma entrevista No canal 247 No vídeo Que o Merlin Sempre indica O professor fala Que a palavra da vítima É prova Cara Isso que eu achei Eu achei bem curioso Aqui ó É esse aqui ó É esse cara aqui Eu não sei o nome dele Deixa eu ver se está aqui Não Não está o nome desse cara aqui Eu não vou saber o nome dele Bom Eu fiz a minutagem aqui também Para ficar fácil Ó Presta atenção Ele vai falar A palavra da vítima É prova E nos processos de estupro Nós temos que entender O depoimento da vítima A jurisprudência nossa É sediça É corriqueira No sentido de dizer Que é uma prova especial É difícil Viu? Aí cara Eu não entendo Qual que é a discussão A esse respeito Cara Eu não entendi Porque o Merlin Até agora Um cara que ele respeita Que ele disse Que ele respeita Que ele acompanha Falou Num vídeo que ele assistiu Que a palavra da vítima É prova E mesmo assim Ele até então Estava falando Que a palavra da vítima Vale zero É Bom Mas eu já fico muito satisfeito Foi um grande dia Entrou para a história O dia que o Merlin O dia que o Merlin Finalmente compreendeu Que a palavra da vítima É prova Beleza? É isso aí galera Valeu Até a próxima E fui